Meditação da Sabedoria Cultuar a sabedoria dentro de nós, por vezes de uma forma até utópica, mas o nosso objetivo aqui é desdobrá-la para as situações práticas do seu cotidiano. Mantenha seus olhos fechados, se concentrando, se entregando totalmente a este momento, o momento de você com você mesmo. É necessário criar essa atmosfera para que juntos cheguemos aos níveis e elevação de consciência que desejamos. Se baseie na sua respiração, inspire uma respiração que reúne a calma, mas ao mesmo tempo a eficiência. Sinta isso em você. Trazer o ar, o máximo de ar que for possível para seus pulmões, para seu diafragma. Bem como soltando o ar, pouco a pouco, preferencialmente pelo nariz. A respiração, a respiração te traz essa tranquilidade, esse centramento para irmos para uma fase mais específica da nossa prática. Respiração, inspire e solte o ar. Respiração, inspire e solte o ar. Sinta sua respiração, inspire e solte o ar. Um papel em branco ou um quadro em branco também, como você preferir. E você vê a escrita letra a letra desta palavra, sabedoria. Se concentre de uma forma muito profunda. Se você se sentir um pouco distraído agora, redirecione a sua atenção para nosso grande intuito aqui. Faça isso, venha comigo e escreva letra a letra, sílaba a sílaba, sabedoria. É como se essa palavra irradiasse uma luz, uma energia e que vai pouco a pouco envolvendo o teu ser. A sabedoria não apenas do ponto de vista cognitivo, também ligada à inteligência, ao estudo. Mas a sabedoria atitudinal, a sabedoria do comportamento, de aplicar na vida as melhores alternativas, as melhores estratégias. Recuar quando é necessário. Recomeçar quando é preciso. Ressignificar quando for oportuno. Perceba as essências que estamos propagando dessa palavra. E você as visualiza como se elas estivessem entrando dentro do seu cérebro. É como se fosse uma luz que estivesse de fato irradiando o seu cérebro. Seu coração também, outro feixe de luz que ilumina também esse trajeto da palavra no quadro, no papel branco para o seu coração. Inspire e solte o ar. Inspire e vá pouco a pouco consolidando esses efeitos da sabedoria dentro de você. A sabedoria individual de você, mas a sabedoria coletiva ou também a sabedoria universal. De fato, se colicando a energia universal para dar concretude ao melhor para você. Se você estiver lutando por alguma meta, algum projeto, uma situação específica da sua vida, material ou imaterial. Mas que a sabedoria do universo possa estar presente fazendo o melhor para você. Muitas vezes, dentro do nosso pensamento, acreditamos que alcançar determinado objetivo é benéfico para nós. Mas acredito que você saiba dentro de você mesmo que, por experiências que você já tenha vivido, que nem sempre assim não é verdade. Talvez o universo nos dá algo ainda melhor, algo modificado e que se olharmos para trás, Temos aquele pensamento de que, nossa, se aquilo tivesse acontecido, teria sido ruim. Que bom que aconteceu de uma forma próxima ou até mesmo diferente. É essa sabedoria universal que queremos evidenciar dentro de você. Você potencializa ainda mais essa autoconexão explorando isso que eu estou dizendo de sabedoria universal para algo que você esteja vivendo de fato no gerúndio na sua vida agora. Uma situação muito peculiar, muito específica, mas que por meio deste exemplo que eu ministrei a você, Você conseguiu compreender o âmago de onde queremos chegar. E dessa forma, didaticamente, você estabelece um elo para uma situação de você. Faça isso agora. Faça isso agora. Amém. Inspire e solte o ar. Uma respiração lenta e profunda. Inspire e solte o ar. Você vai se aproximando do final dessa prática e assim mantendo de uma forma vívida e resplandecente essa sabedoria dentro da sua mente, do seu coração e acima de tudo essa sabedoria universal que toma conta do nosso pensamento, das nossas escolhas e das nossas ações. Um abraço fraternal e até a próxima. Amém. 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 Amém.